Fala, torcedor e torcedora do Inter. Espero que esteja tudo muito bem contigo. Após o deslize do final de semana para o Atlético Mineiro, aquele jogo que nós podíamos mais, ao meu ver, se Diego Aguirre tivesse mexido, tivesse feito as alterações que poderia, o Internacional volta a campo nesta quarta-feira contra o Ceará para tentar retomar o caminho das vitórias. E Diego Aguirre tem uma série de problemas, seja por lesão, seja por convocação para a seleção brasileira e ainda há dúvidas, mesmo na manhã desta quarta-feira. Então falaremos sobre isso neste vídeo, tentar esboçar um provável time para o confronto contra o Ceará às 19h desta quarta-feira e também vim falar com você sobre a entrevista de Dani Dubin na manhã desta quarta para a Rádio Grenal. Ele falou sobre o retorno de D'Alessandro e também sobre o objetivo do Inter neste Brasileirão. Ele foi bem direto, foi bem sincero e é sobre isso, então, que eu vim falar com vocês. Mas antes, eu já peço, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, o canal vem crescendo bastante e também já deixa o teu like neste vídeo, que ajuda bastante para o YouTube encaminhar este vídeo, mostrar este vídeo para o maior número de colorados, tá bom? E não esquece de deixar teu comentário aqui embaixo sobre o que tu acha destes assuntos, qual a tua opinião dos assuntos trazidos neste vídeo, que eu gosto demais de conversar com cada um de vocês, respondo sempre que possível. Bom, vamos começar falando, então, sobre Internacional e Ceará. O Internacional, que já tinha o desfalque de Edenilson devido à seleção brasileira, também ganhou o desfalque de Victor Cuesta, que acabou tomando o terceiro amarelo contra o Atlético Mineiro, e o desfalque de última hora do Tyson. Tyson, com sintomas gripais, sequer viajou para enfrentar o Ceará. E isto traz uma série de problemas para Diego Aguirre. Naturalmente, no lugar do Edenilson, entraria o Bosquilha, mas o Bosquilha novamente sentiu uma lesão e também fica fora, ou seja, a primeira opção do banco já não pôde viajar também. Com isto, o Maurício deve assumir a titularidade no lugar do Edenilson. Também não temos o Tyson. O Tyson, com sintomas gripais, acabou ficando em Porto Alegre. A tendência é de que Caio Vidal entre no time. Então, teremos um time muito modificado do Internacional. E no lugar do Victor Cuesta, eu, particularmente, gostaria muito de ver o Kaique Rocha com a camisa colorada. Eu já falei por aqui que tem ótimas recomendações sobre o Kaique Rocha. O que me disseram, inclusive, foi uma pessoa que acompanha a carreira dele, que se ele ganhar uma oportunidade não sai mais do time, que realmente é muito bom de bola. Mas a tendência é que, neste momento, a zaga seja formada por Bruno Mendes e Gabriel Mercado. Gabriel Mercado, que veio para o Inter como homem de confiança de Diego Aguirre, já foi capitão do time do Aguirre lá nos Emirados Árabes. E agora deve ganhar uma nova oportunidade com o Internacional. Lembrando que o Kaique Rocha joga tanto na direita quanto na esquerda da zaga. Então, não haveria uma improvisação. Mas, enfim, a escolha de Diego Aguirre deve ser Gabriel Mercado. Com isso, o Internacional deve ter Daniel, Moisés, Sarávia, Bruno Mendes e Gabriel Mercado. No meio de campo deve ter Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso e Maurício. Também devemos ter Patrick, Caio Vidal e Yuri Alberto. Esse deve ser o time na noite desta quarta-feira para enfrentar o Ceará e tentar voltar a vencer, subir um pouco mais na tabela. Afinal, o Corinthians ontem venceu o Bahia de virada. Então, cada vez se torna mais necessário o Colorado conquistar pontos, voltar a vencer. Também, o Dani Dubin, vice-presidente do Internacional, concedeu entrevista para a Rádio Grenal na manhã desta quarta-feira e falou sobre o D'Alessandro. Ele disse que muito está sendo especulado sobre o D'Alessandro voltar para jogar um galchão, para ter um jogo festivo e ele definiu tudo isso como fantasia. Ele disse que não há nada neste momento entre o Internacional e o D'Alessandro. Ele também foi questionado na Rádio Grenal se haveria uma dívida do Inter com o D'Alessandro. Ele disse que não há dívida nenhuma com o atleta. Dani Dubin também falou que o foco do Inter neste Campeonato Brasileiro é o G4, que não tem como pensar em G6, tem que pensar em G4 neste momento. E que todo o planejamento que o Inter tem feito financeiro neste ano, segurando contratações caras, acabando negociando alguns atletas, tendo demissões, como nós sabemos, é visando uma saúde financeira do clube para ter também poder de investimento na próxima temporada, ou seja, em 2022. Então, uma entrevista muito interessante, com muitos pontos interessantes, de Dani Dubin, eleito vice-presidente do Esporte Clube Internacional. Mas e aí, qual o teu palpite para o jogo de hoje? O que tu acha? Tu faria alguma alteração neste time que está se desenhando para o confronto contra o Ceará? O que tu acha? O foco do Internacional é realmente o G4 neste Campeonato Brasileiro? Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia por aqui. E, novamente, caso seja a tua primeira vez por aqui e não seja inscrito, clica aqui embaixo no botão inscrever-se e clica no sininho que tu ativa as notificações e será avisado sempre que sair um vídeo novo por aqui. Tá bom? Um grande abraço a todos, saudações coloradas e até a próxima. Tchau, tchau!